Fala pessoal, eu sou o Jefferson aqui da TPS Automotive, tenho experiência na área já há 25 anos. Hoje vamos falar sobre o motor 3.6 V6 do grupo FCA, vamos falar das possíveis avarias que pode ocasionar no motor devido ao superaquecimento. Fala pessoal, eu sou o Jefferson aqui. Bom, aqui após a desmontagem de todos os componentes do cabeçote removido, ficou constatado que a junta teve um dano nela. Aqui tem um indício de que foi queimada a junta e aqui pode se notar que misturou. Tem passagem de fluxo de um cilindro para o outro, indício de água, um tom de ferrugem. Aqui também foi constatado que a válvula termostática travou, a gente fez um teste em bancada e ela travou. Muito provável que ela travou por ter trabalhado com excesso de temperatura, uma temperatura acima do seu limite de trabalho. E na junta, a gente pode reparar também o mesmo indício de que o fluxo, houve um fluxo de água entre os cilindros. Eu tenho um aqui que não ocorreu esse problema, então dá para a gente comparar a diferença. Aqui está correta a junta e aqui é onde a gente verifica que ela queimou. É sempre importante também dar uma avaliada no sensor de temperatura para ver se ele não tem algum dano ou sofreu excesso de temperatura e pode estar prejudicando o funcionamento posterior do motor. Aqui no motor, a gente vê o indício de que nas camisas, ela sofreu um aquecimento e misturou a água para o cilindro. Então aqui são galerias de água, teve um fluxo para dentro do cilindro, isso não pode acontecer. Normalmente acontece quando queima a junta e a água vem para dentro do cilindro. Existe também uma possibilidade do cabeçote, nessa face dele, ter sofrido alguma deformação, tudo por conta de temperatura e ele ter empenado. Esse empenamento também tem que ser verificado, uma retífica, para ter certeza de que não tem empenamento e montar tudo correto. O plainar você tira material, então dependendo do cabeçote, se você tirar material você mata o cabeçote. Então tem que levar para a retífica e fazer uma avaliação e aí, por exemplo, empenou, você vai tirar material e tem que estar dentro do limite. E esse limite a retífica tem um valor exato, ela sabe medir para poder ver se não condenou o cabeçote, se ele ainda está em condições de uso. Pessoal, a dica importante, sempre que tirar o cabeçote é recomendado fazer a troca dos parafusos e montagem do cabeçote. Eles parecem ser bem resistentes, eles têm uma resistência, mas eles são montados com um torque, com um grau, com alguns esforços em cima dele e ele normalmente ele corre o risco de sofrer, esticar. E se esticar, o ideal é estar trocando o parafuso e colocando o novo. Pode afrouxar o cabeçote e aí ele começa a misturar como se tivesse rompido junta. Esse aqui é um parafuso usado e aqui a gente está com o parafuso novo, são iguais, porém esse daqui já sofreu uma deformação, esticou e esse aqui é o novo que a gente vai montar. Pessoal, é importante também dar uma avaliada, tanto na junta quanto na própria bomba d'água, porque ela sofre desgaste, enferruja tudo e sofre um excesso de corrosão, principalmente por conta de excesso de temperatura que o motor sofreu. É porque o aditivo tem um limite de ponto de ebulição. Então acima disso, você trabalha com excesso de temperatura, se você trabalhar com excesso de temperatura, mesmo o aditivo, o fluido, ele não consegue compensar e sofre corrosão mesmo assim. Então pessoal, aqui para finalizar, nós vamos trocar a junta, essa aqui é a junta nova, só para a gente comparar uma com a outra, dá para ver a diferença. Então nós vamos colocar a junta nova, assim que o cabeçote vier da retífica, para fazer toda a avaliação e se necessário fazer um assentamento novo. A gente vai trocar a válvula termostática, que travou, e a bomba d'água junto com a junta dela. Vamos fazer a troca e montar o carro. Então pessoal, isso aí é o que acontece quando se roda com o carro com superaquecimento. Identificou que o carro está superaquecendo, o ideal é parar, não tentar andar mais com ele, não forçar, porque uma situação simples pode agravar e deixar as consequências numa gravidade dessa daqui. Se precisar de alguma peça, compre no canal da peça e se precisar de algum serviço, venha para a TPS Automotive. Se você gostou do vídeo e tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.